Fala galera, Thiago Sardelli na área, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje, após a abertura de 170 pacotinhos de figurinha, é isso aí, 170 pacotinhos de figurinha, e gasto 680 reais, como ficou nosso álbum? Será que ele tá acabando? Temos o álbum número 1 e o álbum número 2. Como é que ele tá? Vamos falar agora do álbum número 1. Será que falta muito? Assim que finalizar 100%, esse álbum é pra você. Antes de mais nada galera, se inscreve no canal, deixa muito like, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo do nosso canal, vídeo todos os dias às 11h10 da manhã. E aí, e a Copa do Mundo? Estão gostando? O Brasil foi eliminado, estamos nas semifinais hein galera? É, agora o bicho pega, agora separa os meninos dos homens, né? É, isso aí, deixa muito like, se inscreve no canal e temos dois sorteios, assim já tínhamos 5 mil inscritos, é isso aí, 5 mil inscritos, vai ganhar esses maravilhosos 20 pacotinhos de figurinha aqui ó, 20 pacotinhos de figurinha, vou entregar aí na tua casa, no Brasil todo, beleza? 20 pacotinhos, entrega aí na tua casa. E assim que a gente tínhamos 10 mil inscritos, vai ganhar a figurinha do Neymar peraí, deixa só pegar aqui galerinha, tá mais pra trás aqui, isso aí, figurinha do Neymar aqui ó, vou entregar aí pra vocês mais dois álbuns retrô, FIFA 2014, tem vídeo no canal, dá uma olhadinha no card lá e FIFA Rússia 2018, é, dois álbuns retrô maravilhosos, esses dois álbuns dá pra você vender ou guardar, porque são álbuns de colecionadores tá, tem vídeo lá no estado que eles dão no canal, então é isso aí, após a abertura de 170 pacotinhos de figurinha como é que vai tá? Você que tá começando álbuns agora, tem gente começando álbuns agora, será? no final da Copa do Mundo? É, tem gente começando sim, eu conheço pessoas que começaram agora entendeu? Ainda dá tempo, vamos trocar figurinha, muita coisa boa, deixa o like, se inscreve no canal e não perca nada disso então vamos lá, 170 figurinhas, o meu álbum está assim ó, figurinha da Panili, dificílima a da FIFA, a da FIFA vamos lá, a taça da Copa do Mundo, que esse ano pra mim, é da Argentina, da França temos o mascote pela metade e o símbolo da Copa aqui também então não completamos essa página ainda não a parte dos estádios vamos lá, temos o a Rabin Ali Stadium ao Janoubi Stadium ao Tumama Stadium não temos vamos lá Califa Internacional Stadium Stadium 974 esse estádio aqui já vai ser desmontado, viu galera? esse estádio aqui, ó foi construído com 974 containers tá? então ele vai ser um estádio provisório ele vai ser desmontado eles vão doar esse estádio pra um outro país já foi falado isso daí e o estádio da final Luzey Stadium o Brasil jogou perdeu pra Camarões enfim é isso aí ah, e a bola da Copa aqui, ó olha lá bola, show de bola se inscreve no canal deixa muito like é isso aí primeiro time cabeça de chave do grupo A seleção a primeira eliminada os anos da casa Qatar ó após 170 pacotinhos ainda falta vamos ver 2, 4, 6 segurinhas nós temos o time completo do Qatar Qatar Al Sheep Amet temos o Wawri Hassan Kijir Kouki Tarek Salman Boudjaf Abdus Hatem Hassan Afif no ataque o Awaidus e o Muntari essa seleção do Qatar os anos da casa que não foram muito bem primeiro eliminado Equador a seleção do Henrique Valencia estres na Copa time completo Hernan Galindes Alexandre Domingues Viram Castilho Pervis Tupinan Félix Torres Michael Estrada Gonzalo Plata Ayrton Preciado E o Henrique Valencia o cara aqui fez gol em todo jogo joga muito terceiro time do grupo A Senegal chegou nas oitavas mas foi eliminado Eduardo Mendy Saly Ossis Abdou Ossi C Abdou Djalou Mbaye aí temos o Idrissa Guiê Papa Guiê Boleadia Famara J.D.U Bamba Deng Sádio Manel Krak infelizmente não jogou a Copa Ismaris Sar é o time de Senegal daqui a quatro anos nos encontramos nos Estados Unidos Canadá e México Holanda o completo da Holanda Holanda foi eliminada nos pênaltes para a Argentina Deus Bilou Jaspers se licença Deren Blanche Matias Delive Estevam De Verge doutor lado nós temos o Frank De Jong Ryan Graham Batch El Copenese Wyn Naldun Steven Berwin e o Daniel Malen na Holanda ainda falta dois cinco sete oito figurinhas vocês podem ver que assim mesmo com 680 reais ainda falta bastante figurinha galera esse álbum aqui na porcentagem dele estamos chegando a 80% concluído mas ainda falta figurinha Inglaterra cabeça de chave do grupo B final pela França agora o Dourado Jordan Pinkford goleiraço jogou muito hein tomou um gol meio mandrake mas deixou o gol depois Aaron Hans Daill Alexander Arnold Connor Kuch Harry McGuire Luke Shawn John Stones Kelly Walker Jordan Anderson Mise Mount Calvin Phillips The Klein Rice no ataque Harry Kane e Bukayo Saka essa dupla aqui show de bola só que infelizmente Harry Kane romper contra a França no finalzinho do jogo que não era pra errar e se fizesse o gol tinha a chance de se classificar mas é isso aí tem dia que a gente erra tem dia que a gente acerta e vamos que vamos beleza galera deixa o like se inscreve no canal vídeo novo todo dia galera mais uma vez sorteio 5 mil inscritos vai concorrer aqui ó 20 papadinhos de figurinha vou entregar aí na tua casa 10 mil inscritos Neymar e esses dois álbuns retrô maravilhosos FIFA 14 e Rússia 2018 é vai pra tua casa vou entregar aí então é só se inscrever no canal e deixar o like a regra é clara não gasta nada não cobra nada é só se inscrever e deixar aquele like maroto pra nós beleza vamos pro time segundo time do grupo B Irã Irã também foi eliminado logo de cara Dourada Amir Abzadev Beira Bant Hassaf Roseine Kainani Kalizadev e Mumadi nós temos o Amiri Exatolahi Aligozadev o Jabakishi o Sadazmum e o Manditareme esse é o time do Irã time dos Estados Unidos jogaram bem mas caíram nas oitavas de final também completo esposa dos Estados Unidos Anthony Aaron Long Chris Richards Anthony Robson Declan Whedlin Walker Zimmerman Ben Aronson Keren Acosta Tyler Adams Weston McKean Yunus Moussa Jesus Ferreira Christian Pulisic e Giovanni Reina esse é o forte time dos Estados Unidos mas caíram nas oitavas de final País de Gales País de Gales também faltam olha lá três segurinhas a dois a nove a dezenove time completo a formação estranha dele esquisita Danny Hart Winnie UNC Eta Ampadu Ben Davis Chris Gunter Chris Mephan na segunda folha nós temos o Joey Rodon Nick Williams Joey Allen Joe Morrell Aaron Hansen Jonathan Williams Harry Wilson Gert Bale Daniel James e o Kiefer Moore Gert Bale fez um golzinho também de pênalti mas é isso aí não agradou esse time aqui não Seleção da Argentina forte candidato ao título é esse aqui cabeça de chave do grupo C e eu na minha aposta hoje Argentina e França na final e só para eu torcer para um desses dois eu vou torcer para a Argentina Sul-Americano sei que eles da Argentina não gostam de brasileiro mas eu vou torcer para o Sul-Americano que a França não pode ganhar duas vezes Francisco Morado Franco Armani Nicolas Lutamendi Germain Pezzella Cristian Romero Rodrigo Depou Giovane Lo Celso Leandro Paredes Guido Rodrigues Julian Alvarez Joaquim Correa Alessandro Gomes Nicola Gonzalez e o Lionel Messi esse é o cara a Copa do Mundo acho que Cristiano Ronaldo saiu o Neymar saiu acho que merecia ao invés do Mbappé merecia ser desse cara aqui merece final de carreira já a Copa do Messi é a Copa do Messi vai ser Arábia Saudita o segundo time do grupo C time completo o escudo show de bola aí nós temos o Aryan Boliari Al Buraiq Al Ganan Al Sharani Al Tambaqit Al Faraj temos o Al Malk Hatam Barebri Mohamed Kano temos o Abdu Otaif Al Burakayan e o Al Ganan esse é o time da Arábia Saudita que também foi eliminado na primeira fase terceiro time do grupo C México dessa vez o México fraco time do México toda vez dá trabalho dessa vez não deu trabalho pra ninguém time completo do México temos o Grêmio Shua Alfredo Talavera você que está chegando agora no nosso vídeo após a abertura de 170 pagodinhas de figurinha como está seu álbum o meu tacinha dá uma olhadinha Héctor Moreno Luiz Romo deixa o like pra gente aí pra fortalecer o nosso canal Claudio Sanchez André do Guardado Eric Gutierrez Carlos Rodrigues Funes Mori Raul Jimenez Irving Lozano só time do México que foi eliminado também na primeira fase Polônia Polônia foi eliminada nas oitavas de final jogaram bem mas infelizmente foram eliminados o Lucas Coroscai o Medenarek Bartosz Benescai Madcash Camo Clique aí nós temos o Matheus Clique Clique aqui Javomoder Sebastian Manascai Pior Zeliscai e o Roberto Lewandowski é isso aí galera esse até o grupo C cabeça de chave aí o quarto time do grupo C galera então é isso aí se você gostou do vídeo deixa o like aguardo vocês para os próximos vídeos a continuação da abertura dos 170 pacotinhos parte 2 e tem a parte 3 também beleza galera mais uma vez inscreve no canal 5 mil inscritos vai concorrer esse sorteio aqui maravilhoso vai entregar aí na tua casa 20 pacotinhos 10 mil inscritos figurinha do Neymar mais esses dois avos retrô beleza galera vídeo novo todo dia novidade chegando 2023 promete galera valeu um forte abraço fui tchau